Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu já queria pedir desculpa, porque eu estou com o mesmo look e eu acho que o mesmo cabelo de um vídeo aí recente. Eu sempre tento dar uma variada, mas eu gosto muito dessa coisa, sabe? Mas, enfim, o vídeo de hoje eu vou mostrar produtinhos baratinhos, produtinhos da Playboy, que eu amo, são super fácil acesso. Que você pode aí usar na sua área da maquiagem profissional. A gente vai fazer uma maquiagem daquelas, assim, rebocão, olhão, tudoão. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, aproveitem as dicas e bora lá, porque eu estou me achando com o meu cenário que já já tá pronto. E é isso, bora lá! Vamos começar com a nossa pele, eu vou começar com a base. Minha pele já tá hidratada, tá toda preparadinha. E eu amo essa base. Esses dias eu postei algum vídeo aqui no YouTube também, falando que eu amava muito essa base, porque essa é uma das bases que mais ficam bonitas no meu rosto. São uma das que mais se igualam, assim, tem a cor exata. E eu gosto real, assim, a minha já tá até na metadezinha. Eu uso bastante, essa daqui é a cor 3, a base líquida Pro da Playboy. E aí hoje eu vou usar ela aqui com vocês, porque é uma base que eu gosto bastante mesmo. Uma base que eu uso muito em mim. E aí eu vou aplicar uma quantidadezinha boa, porque hoje a gente quer uma cobertura, a gente quer uma pele bem mara. Eu amo essa base. Ai, eu amo, 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 amo. E eu descobri ela aqui com vocês, uma onde a gente ficou surpresa de ver o quão boa ela era. Olha isso. Ela espalha muito bem e o tanto que ela fica exatamente da cor da minha pele é surreal. Eu não tenho nenhuma outra base que fica assim, sabe? Geralmente elas ficam mais rosadas, mais amareladas. Essa fica exata. A aplicação feita, olha como ela fica. Ela fica com viço, fica bonita, mas cobra absolutamente tudo. Você consegue ainda construir camadas. Nossa, eu achei ela maravilhosa. E hoje eu apliquei um pouquinho mais de base pra gente realmente ter uma cobertura mais total. Outro produto que eu gosto muito da Playboy, eu super indico pra vocês aí que tá iniciando, porque eles são super baratinhos, que são os corretivos de camuflagem da Playboy também. Eu tenho as duas cores, a cor E, que é uma cor mais escurinha, e a cor B, que é um clarinho. Você pode usar ele tanto assim sem diluir pra conseguir uma cobertura maior, como diluindo. O meu tá levemente diluído, eu vou começar com a parte mais clara. Eles têm uma cobertura muito boa, muito boa mesmo. Super clareia. Eu amo também pra poder fazer cut, pra poder delimitar a sobrancelha. Eu acho eles muito bons. Ó a cobertura disso. E pra você fazer a aplicação de um tom assim, mais próximo à sua pele, antes da base, pra dar aquela segurada, também é muito top. Vou aplicando aqui, ó, dando batidinhas até eu conseguir a cobertura que eu quero. Depois eu venho com a esponjinha só dando acabamento. Por ele não estar tão diluído e ele ter uma textura um pouquinho mais grossa, você pode umedecer sua esponja e vir dando batidinhas, pra poder espalhar ele melhor. E aí eu venho espalhando tudo. Ó, ele faz uma iluminação sem pesar tanto. O corretivo mais escuro que eu tenho, ele não é tão escuro assim. Eu queria, inclusive, que tivesse tons bem mais escuros, pra gente poder abranger mais pessoas, mais tons de pele. Ele eu uso sem diluir também, mas ele é mais facinho de pegar, porque você não pega um montão, sabe? E aí eu já aplico ele dando esfumadinhas. O que eu gosto desse tom, desse contorno na minha pele, é que ele fica muito natural. Parece que é realmente minha pele. Faço no nariz, esfunde leve. Eu tenho um blush da Playboy maravilhoso, que ele é mais rosadinho, com brilhinho, do jeito que a gente gosta. Mas eu não tô com ele aqui, então eu vou usar o dessa palhetinha aqui, que é maravilhosa. Essa daqui é a palhetinha Neon. É lançamento deles e eu amo esse aqui, ó, pra usar de blush. Inclusive, Playboy lança que vai ser sucesso, viu? Tô dando a dica pra vocês. E aí, ó, eu vou aplicar aqui, bem de levinho, pra tudo ir se misturando. Mesma coisa aqui, ó. Ó que lindo que ele fica. Eles também têm um iluminador em compacto, que eu sou apaixonada, mas o meu acabou quebrando tudo, e eu acho que ele nem vende mais. Então eu trouxe esse aqui, que é tão bom quanto, da coleção Beleza Rara. Esse daqui é o iluminador solto mesmo. Ele não tem nenhuma cor, não. Esse daqui é um iluminador daqueles que tem muita partícula de glitter e ele é muito fino. Então se a sua pele não tiver molhada pra fazer a aplicação, ele vai voar tudo. Então eu sempre gosto de aplicar com a pele molhada e dando batidinhas. Olha que lindo. Dando batidinhas pra pele meio que pegar ele. Olha isso, gente. Aí eu vou iluminar todas as áreas. E o segredo pra esse tipo de iluminador, quando é bem fininho, é aplicar assim. Pressionando pra ele não sair voando. Ele realmente é fino. A gente vai reaplicar mais dele depois. Agora a gente vai pra um passo que com toda a certeza é um dos produtos mais famosos entre os maquiadores. Enfim, que a gente ama a Real e que usa profissionalmente muitos maquiadores. É o pó da Playboy. Esse daqui é um pó novo. Eu acho que esse aqui mudou só a embalagem, viu? Que continua as mesmas coisas escritas. É o pó solto da linha Pro. A minha cor é a Corum. E, cara, não existe melhor. Ele realmente é muito, muito, muito bom. O meu tá fechado? Porque esse aqui é novo. Eu acho que é um dos produtos mais famosos da marca, inclusive. E aí eu tiro todo o excesso. Como a gente aplicou um corretivo cremoso, ele precisa ser bem selado. Aí eu pego meu pó e vou dando milhões de batidinhas pra selar tudo isso. Até a pele dar aquela, digamos que, absorvida, sabe? E ficar só o excesso. Nossa, gente, esse pó tá fino, viu? Bem fininho. E agora eu vou varrendo realmente todo o excesso de pó que fica. Pele pronta. Olha isso. Eu apliquei um pouquinho mais de iluminador. E quando eu reaplico ele, eu gosto de molhar o pincel pra fazer realmente só esse ponto de luz. Achei que ficou incrível. Agora a gente vai pros olhos. E, gente, sem sombra de dúvidas, se tem um produto da Playboy que eu te indico de olhos, assim, fechados, pra você comprar pra uso profissional, são as sombras líquidas multi. É como se fosse um batom, só que ela tem, tipo, cores de sombras, marrom, preto, enfim. E, gente, isso aqui não sai por nada. Por nada. É extremamente pigmentado, esfuma muito bem. Pigmenta, assim, num nível que o seu olho fica manchado se bobear. E o que eu mais gosto é que eles são super à prova d'água. Então, se você for maquiar uma noiva, sei lá, for maquiar alguém que vá ter contato com água, perfeito. Sensacional, sensacional mesmo. Tem outras duas cores, se eu não me engano. Ou tem mais outras. Mas eu trouxe essas aqui porque eu acho que são as mais coringas. A marrom é preta e a branca. E a branca é branca, viu? Muita gente me pergunta se é branca mesmo. É branca. A proposta do olho de hoje, eu vou fazer uma coisa, assim, meia louca. Mas vocês peguem como referência e faz aí da cor que você quiser. Eu vou fazer um olho mais neutro, um pouquinho mais clássico em cima. E embaixo eu quero colocar uma cor neon. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque eu sou um pouquinho doida. Eu vou começar com a sombra multi na cor E, que é a corzinha marrom. Eu geralmente gosto de aplicar na mão e ir pegando aos poucos, porque assim você tem controle. Porque caso você aplique direto no olho e aplica muito, menina do céu! Pra você conseguir subir isso e chegar na sobrancelha, dois pulos. Então, ó, sempre aplico um pouquinho aqui na minha mão. E vou pegando aos pouquinhos com o pincel. Vou tirar aqui o excesso de qualquer coisa que possa ter. E bem aos pouquinhos eu vou aplicando. Ó a pigmentação. Juro, é muito pigmentado. Peguei só um pouquinho e olha o tanto que ele vai rendendo, digamos assim. Vou esfumando aqui no final. Vou tirar o excesso. E vou... Eu quero fazer o esfumado como se fosse uma bolinha. Então eu não vou ir pro côncavo nem nada. Eu vou ficar só aqui mesmo. E vou esfumando. Olha como ele esfuma fácil. Esfuma aqui também, pra bordinha. Eu vou jogando pra fora. E o mais legal é que você consegue construir camadas. É só você esperar ele secar e vir e aplicar de novo. Peguei aqui um pouquinho. Vamos fazer o outro olho. Concentro mais no final. Tiro o excesso pra poder esfumar e fazer um degradê. E não ir diretão com essa cor pra cima. Ó, como eles esfumam muito bem e ficam bons. Aí eu espero dar uma secadinha pra depois voltar com mais cor. Eu vou usar uma outra sombra porque eu quero fazer um degradê assim bem legal. E eu quero um marrom mais escuro. Esse aqui só vai ficar mais marronzão assim da cor do produto. Então eu peguei outra paleta que eu também super indico vocês pra uso profissional. Eu acho que ela tem uma qualidade muito boa. E eu acho ela muito profissional. Nem sei se vende ainda. Se vender vocês me avisam. Porque ela é de imã. Então você pode, tipo, montar ela do jeito que você quer. Só, tipo, fileiras de azul. Fileira de não sei o que. Fileira de não sei o que lá. Porque fica mais fácil na hora de se maquiar. E a paleta é a Madame Lua da Playboy. Essa paleta é incrível, sério. Eu amo. Teve uma época que eu usava ela demais, demais, demais. Eu vou começar com esse marrom aqui, ó. Como a gente vai aplicar ele por cima de um produto que tá meio molhadinho, ele vai ficar mais pigmentado ainda. Então eu venho aos pouquinhos. Aplicando e dando batidinhas, ó. E esfumo a borda. Mesma coisa aqui. No finalzinho eu concentro. Vou dando batidinhas, aplicando mais produto. E depois eu vou esfumar. Depois eu venho com o pincel sujo lá daquele primeiro marrom. Só pra esfumar mesmo a borda. Agora eu vou selar essa parte do corretivo. Eu vou aplicar uma sombra branca no olho inteiro. Mas você também pode fazer a aplicação com esse aqui. E depois vir com a branca. Se é só a branca e não for muito pigmentada. Mas a branca dessa paleta da Playboy, ela é assim, gente. Coisa de outro mundo de verdade. Então eu vou pegar ela. A minha tá até com buraco, tadinha. E vou vir selando aqui, ó. Vou aplicar em tudo. Olha como ela é branca. Tipo, ela tá sozinha. E ela já tá isso tudo de branco. Eu não vou até o final, não. Porque aqui no meio, pra gente poder fazer um degradê entre o marrom e o branco, eu vou aplicar um tonzinho, assim, de beige. Eu quero só mesmo concentração no canto. E aí eu vou pegar agora esse tom de beige aqui, bem embaixo do branco, ó. Só pra gente fazer mesmo um degradê entre uma cor e outra. Eu não vi um diretão. Volto com o pincel do primeiro marrom. Pra gente poder esfumar. Sempre arrastando pra fora. Ai, eu amo maquiagem assim, juro. Eu acho lindo. E agora a gente vai fazer o delineado. Vou fazer aquele delineado infinito, mas eu não quero subir muito com esse preto. Eu vou fazer o delineado com o mesmo... É... A sombra líquida. Que pra mim, assim, é o melhor delineador. É a prova d'água que eu conheço. De verdade. É muito bom. Apesar dele ser uma sombra, ele como delineador funciona, assim, gente, terrivelmente bem. Você consegue esfumar muito fácil. Eu amo. Então eu coloco ele um pouquinho aqui também. Pego um pouquinho. E aí a gente vai fazendo a aplicação. Ele fica preto. Ele fica opaco. Ele fica incrível. E aí aqui no final eu vou esfumar bem de levinho. Só a sombra líquida primeiro. Pego um pouquinho dela. Vou esfumando. Movimento de bolinha. Eu não quero subir muito com esse preto. Então vamos tentar continuar só aqui embaixo mesmo. Volto com aquele marrom escuro. E aplico por cima. Que aí ele já dá uma sombrinha. Assim. Acho que tá bom. Esse olho já tá incrível. Nossa, super usaria no casamento. Como convidada, como noiva, como tudo. Embaixo eu acho que eu só faria algo mais simples. Porque euzinha eu vou dar uma incrementada, tá? Mas, gente, é aquilo que eu sempre falo. Absorve o que é bom e deixa as coisas que você acha que você não vai usar pra lá, entendeu? Primeiro eu vou aplicar aqui o branco bastante no cantinho da lágrima. E vou descer um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? E agora eu vou usar um produto também da Playboy que eu tenho gostado muito pela qualidade, pela resistência. Gente, isso aqui não sai. Eu já entrei na piscina com isso aqui pra vocês terem uma ideia. E tipo, nem tchum. Que é o delineador em gel. Eles lançaram várias cores, assim, neon, coloridas. Essa daqui é a cor F. É um laranja, assim, bem laranjão. E aí a gente vai fazer um esfumadinho aqui. Primeiro eu acho que eu vou fazer o esfumado com a sombra. Ai, não sei. Tá, primeiro eu vou fazer uma misturinha aqui do... Misturinha não. Vou pegar primeiro o marrom, o primeiro que a gente usou. Pra poder fazer aqui embaixo. Marcar, porque eu quero esse laranja só um pouquinho. E vou esfumar aqui. Ó, bem aqui embaixo. E vou pegar bem de leve agora o preto. Só pra unir aqui, entendeu? Não ficar uma marcação. Só pra unir o de cima com o de baixo. Se desse pra ver, seria ótimo, né, Jess? Pega um pincelzinho do preto. A gente já esfumou. E agora sim, a gente vai vir com o laranja. Eu vou pegar um pouquinho dele. Vou dar uma esquentadinha dele aqui. Uma esquentadinha dele na minha mão. E eu vou aplicar. Bem aqui, ó. Bem de leve, tá vendo? Não é nada muito wow. E aí eu vou pegar a palhetinha neon. E vou pegar o laranja. Eu acho essa palheta maravilhosa também pra gente poder ter. E fazer detalhes, sabe? Dá pra fazer delineado. Dá pra você fazer detalhezinhos igual esse daqui que eu tô fazendo. E aí a gente meio que sela esse delineador. E aí fica tudo muito mais mara. E aí eu pego aquele marrom mais escuro que a gente usou. Pra esfumar uma cor na outra. Tá bom, queridos? Agora eu vou colar meus cílios. E eu já volto pra gente poder finalizar a nossa maquiagem. E tcharam! Gente do céu! Que produção! Que produção! Eu apliquei um batom um pouquinho mais intenso. Pra gente trazer uma coisa mais pesada pro look. Mas com batom nude, gloss, batom vermelho. Tirando esse laranjinha aqui. Só fazendo realmente o esfumadinho. Vai ficar incrível com toda certeza. O batom que eu usei também é da Playboy. E assim, é um dos meus favoritos. Porque ele fica bem sequinho. Ele não é aquele seco que esfarela ou que repuxa, sabe? Que eu odeio batom assim. Ele não é desse jeito. Ele também é da coleção Beleza Rara. E essa cor é a B. Olha que lindo. Ele é um tom de marrom meio... Sei lá, é um tom bem bonito. E esse foi o resultado da nossa maquiagem. Como eu disse pra vocês, o intuito da maquiagem é ser algo mais pesado. Mas eu vim aqui dar dica pra vocês. O que vocês puderem absorver de coisas boas. Que vai agregar aí no seu trabalho. Absorva! Os produtos realmente são muito bons. Eu uso demais, 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 demais. Vocês estão sempre aqui assistindo. Sabem, acompanham. E assim, eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Me conta aqui se você já usa algum desses produtinhos por uso profissional mesmo. Que eu quero saber, tá bom? Então é isso. Deixa muito like que eu posso trazer vídeos nesse estilo. Com outras marcas se vocês quiserem. Pode ser? Então deixa muito like. Comenta muito aqui que eu posso trazer vídeos assim. E se inscreve também que é super importante pra mim. E eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!